E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal, pra quem não me conhece eu sou o Rafinha E o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho, eu tô aqui pra atualizar vocês Sobre o meu LG Velvet 5G Galera, eu consegui resolver a treta desse smartphone Agora ele tá perfeito Já adianto pra vocês que é um celular pelo qual eu me apaixonei Só que eu tenho bastante coisa pra comentar sobre importar esse smartphone do AliExpress Pra quem não sabe o Velvet 5G, ele é um top de linha que foi lançado no meio de 2020 A mais ou menos 4 mil reais no Brasil E hoje tu compra esse celular na casa dos 950 reais É um preço muito bom, é um preço muito justo Só que tu tem que abrir o olho, porque existem alguns detalhes que são muito relevantes E eu vou te contar nesse vídeo aqui Pra quem não tá ligado, esse vídeo aqui é um complemento do primeiro vídeo que eu fiz Sobre o LG Velvet 5G aqui no canal, há mais ou menos um mês O que que acontece? A única diferença, digamos que física, que vocês vão notar no smartphone É em relação à borda inferior aqui, né? Porque esse aparelho vem originalmente do AliExpress com um selo aqui, digamos que de garantia Justamente porque o primeiro ponto que você precisa saber, caso tu ainda não esteja ligado O LG Velvet 5G, assim como o Galaxy Note 10, Note 10 Plus, S10 Plus, Galaxy S20, Note 20 iPhones mais antigos vendidos no AliExpress São smartphones refurbished, ou smartphones recondicionados O que que isso significa? Na prática, pessoal, significa que o aparelho já foi aberto em algum momento Pra que algum componente dele fosse trocado Por exemplo, no caso aqui do meu Velvet, eu não tenho como saber o que que foi trocado nele Mas o que eu sei dizer pra vocês é que o celular teria chegado perfeitamente pra mim Se não fosse por um pequeno detalhe A câmera frontal, no vídeo lá eu expliquei melhor o que que tava acontecendo Basicamente a câmera frontal dessa unidade veio bichada Não é porque o meu veio com esse problema na câmera frontal Que você aí que tá assistindo esse vídeo também vai comprar um Velvet E ele vai tá com a câmera bichada Tanto que, curiosamente, no vídeo que eu fiz desse smartphone no canal A gente tem alguns comentários de pessoas que compraram o LG Velvet Nesse precinho muito legal, graças a minha recomendação E o celular chegou perfeito O celular não chegou com a câmera bichada, não chegou com nenhum outro problema Eu que dei azar mesmo Se tu assistir o vídeo lá, você vai entender toda a história Eu recomendo, porque eu quero que esse vídeo aqui seja um pouco mais curto Eu não vou enrolar, eu vou direto ao ponto Vamos começar abrindo a câmera Galera, agora sim, a nossa câmera está funcionando perfeitamente Vocês podem ver aqui a minha câmera frontal Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui do smartphone Eu confesso que depois de trocar a câmera frontal dele Eu me assustei, galera Eu me assustei porque eu não imaginava que um smartphone desses Um smartphone aí que você... Por mais que ele não seja novo no mercado Você paga hoje em torno aí de R$950 no AliExpress Eu não imaginava que esse celular teria câmeras tão boas assim Para quem não está ligado no Velvet 5G, por exemplo, se a gente for aqui na aba de vídeo Esse smartphone faz na câmera frontal 4K e Full HD 60 frames Rapaziada, vocês estão ligados que a maioria dos celulares tops de linha da Xiaomi hoje Não conseguem fazer 4K ou Full HD 60 na câmera frontal? Se você pegar, por exemplo, um Poco X3 GT, um Poco X3 Pro, até um Poco F3, né? Que são celulares muito bons Eles não vão ter um recurso desse O que é uma pena, porque a câmera desses celulares, ela oferece essa possibilidade Só que a Xiaomi não otimiza, várias marcas não otimizam E a LG, na época, fez isso Vocês sabem que a LG hoje não fabrica mais smartphones Mas ela ofereceu e ainda oferece um suporte muito bom para esse celular Tanto que se a gente for aqui nas configurações Você pode ver na aba de sistema Que o aparelho está atualizado para o Android 12 Olha só, aqui a gente tem a versão de sistema com atualização do dia 24 de agosto de 2022 O patch de segurança é do dia 1 do 9, então é um patch de segurança aí bem recente E aqui nas informações do software, você pode ver aqui, ó, Android 12, patch de segurança, tudo bonitinho Então assim, ele é um celular muito legal, pessoal É um celular que vale a pena se você souber do que eu vou te falar agora Primeira coisa é que tu tem que ficar ligado em relação ao LG Velvet 5G Rapaziada, esse smartphone aqui, ele é refurbished Eu já falei isso aqui para vocês, mas eu torno a repetir Ele é um celular que algum componente interno já foi trocado Então se você comprar esse celular, você tem que ter em mente que, por exemplo O Velvet, por padrão, ele possui selo de proteção em P68 Mas essa unidade aqui, esses que você compra recondicionados no AliExpress Eles não vão ter proteção contra água, poeira, aquela proteção militar 1000STD810 Eles não vão ter essa proteção porque o celular já foi aberto Se você olhar com muito cuidado aqui nas bordas, você vai ver que ele já foi aberto No caso do meu, eu tive esse azar de comprar ele e a câmera frontal chegar bichada Se você assistiu o meu vídeo anterior, você vai ver lá que eu tinha a opção de devolver o smartphone Inclusive, muita gente na época falou assim Rafinha, não devolve porque o AliExpress não vai pagar para você devolver o celular Você vai ter que tirar o dinheiro do seu bolso e depois você vai receber o reembolso completo Não, galera, no caso dessa unidade aqui, o AliExpress iria pagar o reembolso Estava escrito lá, reembolso por conta do AliExpress No caso, eu acho que era por conta do vendedor Só que ainda assim, eu optei por ficar com o celular e receber um reembolso parcial Que foi ali de pouco mais de 200 reais Para mim, valeu a pena porque eu gastei 47 reais para comprar essa câmera frontal que vocês estão vendo aqui Para trocar ela aqui em Montes Claros com um colega meu, ele cobrou só 30 reais Então assim, talvez em São Paulo, uma cidade maior, onde esses serviços podem ser mais caros Geralmente vão te cobrar em torno de 50 reais É um serviço que leva de 2 a 3 horas porque para trocar a câmera frontal é rapidinho O negócio é que depois eles vão colar essa parte aqui de trás E demora um pouquinho para a cola fazer efeito, né? Então, por isso que o serviço pode demorar um pouco Depois que eu troquei, a câmera voltou a funcionar 100% Vocês viram aqui, ó, que eu abri a câmera frontal Mas eu posso alternar aqui para a câmera traseira A gente vai ter essa câmera, digamos que padrão Que é esse sensor mais de cima, né? Para quem não está ligado, esse daqui é um Samsung S5KGM2 É um sensor de câmeras muito bom Eu posso garantir para vocês que hoje, no preço desse smartphone Você não encontra nenhum aparelho no AliExpress ou no Brasil com essas câmeras A frontal, mais uma vez, eu aviso para vocês Que tem uma qualidade super legal Vocês estão vendo aí as fotos na tela Eu consegui tirar ótimas fotos com ela em diversas condições É uma pena que o meu celular não veio originalmente bonitinho Porque senão a experiência teria sido muito melhor E isso nos leva a um ponto muito importante Será que, de fato, vale a pena você correr o risco Importar um celular recondicionado do AliExpress Eu quero dar uma ênfase muito grande aqui nesse ponto, pessoal Porque, primeiramente, vocês repararam aí pelos dois vídeos que eu gravei Que eu gostei muito do celular E por que eu gostei tanto desse smartphone aqui? Na minha opinião, não existe celular no AliExpress nessa faixa de preço Que te entrega uma experiência de uso e uma câmera melhor Do que esse smartphone consegue te entregar Só que essa questão do aparelho ser recondicionado Ela, a curto prazo, não é um problema Mas, a longo prazo, ela pode ser um problema A experiência com esse celular aqui é muito boa Por exemplo, a gente tem aqui uma tela Edge Uma tela curva Então, você tem aquela sensação de display infinito Quando a gente abre um vídeo no YouTube, por exemplo Para assistir ele em 4K Eu vou mostrar aqui para vocês, ó Como que é boa a experiência Você vai ter aqui 4K 60 frames Com HDR A tela tem um brilho extremamente legal Uma calibração de cores, né? Uma calibragem, acho que seria mais correto falar Muito boa E olha isso daqui, cara Imagina você assistir Netflix Você assistir conteúdos em um celular desse É uma tela de 6.8 polegadas Mas que te entrega uma qualidade tão boa E um tamanho tão legal Que você tem a mesma experiência de ter um tablet de 7 polegadas, por exemplo No caso desse modelo, tem alguns pontos negativos Como, por exemplo, ele só tem entrada para um chip A gente vai ter entrada para chip normal, né? Do tipo nano E entrada para cartão de memória Só que tem a questão do longo prazo Que eu falei para vocês A longo prazo, você pode sim ter algum problema Por exemplo Se você comprar um Velvet 5G no AliExpress Que só teve, sei lá A tampa traseira trocada Você talvez não tenha problema nenhum Mas vai que o Velvet que você comprou O vendedor não vai te falar Mas vai que ele trocou o display E aí talvez daqui 2, 3 anos O display dele pode dar algum problema Então assim Você vai estar comprando um celular muito mais barato Mas sabendo desses pontos Tirando esse detalhe especificamente Pessoal Eu recomendo muito o LG Velvet 5G No momento eu estou usando esse daqui como celular principal Mas daqui a algumas semanas Vai ser o OnePlus 10T Que eu comprei no AliExpress Tem vídeo sobre ele aqui no canal Mas dá para utilizar esse celular no dia a dia Sem o menor problema Porque ele tem 128GB Tem 8GB de RAM Tem o processador Snapdragon 765 5G Ele tem a NFC Eu consigo pagar por aproximação de boa Vou até abrir aqui para vocês verem Tem aqui o Nubank cadastrado O cartão do Neon O Credit Caron Então assim Eu consigo pagar sem o menor problema Todos os apps de banco funcionam perfeitamente O sistema do Velvet é muito fluido Ele é muito tranquilo para você personalizar Ele consegue te entregar ali um esquema de cores Por exemplo, de acordo com o seu papel de parede Se a gente usar a Gcam Esse celular desbloqueia, digamos que ainda mais funções Por exemplo, vocês estão vendo aqui 3 opções de câmera? Eu posso colocar lá aquela câmera de abertura ampla Igual eu mostrei no início do vídeo aqui para vocês Que é essa segunda aqui Só que se a gente tocar nessa câmera Ele vai utilizar aquela câmera que seria para desfoque Que é essa daqui Está vendo? Se eu tampar a câmera mais de cima Ela continua funcionando Então assim, na Gcam A gente vai ter acesso às 3 câmeras desse celular O que é uma parada muito louca E do mesmo jeito, se eu alternar aqui para a frontal Eu vou conseguir usar a frontal de boa Tanto no zoom normal como nesse zoom de 1.4 Que ele não vai afetar na qualidade das fotos O vídeo acabou ficando maior do que eu queria Só que pessoal, eu acho que deu para entender bem A questão desse celular, né? O Velvet 5G é um celular bom Eu tive muito azar em relação a esse problema da câmera frontal Consegui resolver sair no lucro, digamos assim, né? Porque eu ganhei ele 200 e pouco do AliExpress de reembolso E eu gastei 70 reais para comprar e trocar a câmera Que inclusive chegou muito rápido Chegou em apenas 16 dias Então assim, se você tiver um problema com a câmera frontal do seu celular Alguma coisa assim Não sai correndo comprando no mercado livre aqui no Brasil Porque geralmente é mais caro Pesquisa antes no AliExpress Porque você acha muita peça de reposição de smartphone Com preço bem justo por lá Só tenha em mente que comprar celular recondicionado no AliExpress É uma boa se você souber o que você está fazendo Se você souber que talvez a longo prazo Aquele celular pode sim ter algum problema Ou não, né? A gente não tem como provar A questão é que eu recomendo o LG Velvet 5G Para você que quer gastar aí menos de mil reais Em um celular muito bom em termos de bateria Câmera, desempenho, tela Experiência de uso O celular te entrega uma experiência premium Pô, cara, olha só isso daqui A gente tem sensor digital na tela, tá ligado? É um celular muito barato E é um celular ainda muito completo Mas se você tem medo de dar algum problema Esquece, não pega Não vai valer a pena pra você Vai no celular mais novo Vai no Realme 10 que tem esse preço Você não vai ter a mesma experiência Que esse celular que consegue te entregar Mas você pelo menos vai estar mais tranquilo Em relação ao seu smartphone Fora que ele é muito bonito também, né? Então vamos ressaltar esse ponto Porque eu me apaixonei com o LG Velvet 5G Tô usando ele como celular principal Mas ele vai virar meu celular secundário Assim que o OnePlus 10T chegar É uma pena que na época do lançamento Esse celular custava quatro mil reais Porque se ele tivesse sido um pouco mais bem posicionado Ou mesmo se hoje você pudesse comprar ele novo Aqui no Brasil na casa dos mil e quinhentos Se ele não custasse dois mil e quinhentos reais Que é o preço que você encontra Esse celular hoje lacrado Seria uma ótima opção De top de linha mais antigo Pra você comprar Enfim, o que você achou desse vídeo? Ajudou essa nas tuas dúvidas? Ficou mais alguma dúvida sobre o LG Velvet 5G? Deixa aqui nos comentários Que isso vai ficando por aqui Aquele abraço a todos vocês Valeu! Ficou mais alguma dúvida sobre o LG Velvet 5G? Ficou mais alguma dúvida sobre o LG Velvet 5G? Ficou mais alguma dúvida sobre o LG Velvet 5G? Ficou mais alguma dúvida sobre o LG Velvet 5G?